Música Oi pessoalinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra ensinar a fazer uma golinha Peter Pan muito fácil de fazer Que é essa aí que vocês estão vendo Super facinho de fazer, é rapidinho gente Pra vocês já fazerem e saírem arrasando por aí Então se vocês quiserem aprender, é só vim comigo A primeira coisa que a gente vai fazer é como se fosse um moldezinho Se você não quiser fazer o seu molde, tem vários moldes na internet É só jogar no Google Gola Peter Pan que você ache o molde do jeito que você quer O que eu fiz? Eu peguei uma camiseta minha que a gola fosse mais coladinha Dobrei ela mais ou menos no meio E copiei todo o contorno dela pra poder fazer a base da minha gola Como eu falei, se vocês não quiserem fazer o seu molde Vocês podem achar na internet aí que tem vários assim diferentes Feito isso você tem a basezinha da sua gola E aí o fim veio dar uma ajudinha básica no nosso vídeo né gente Feito isso então, agora a gente vai dar o formato Você vai escolher o formato que você quer então A sua gola Você vai escolher se ela quer mais redondinha Se você quer mais ela quadradinha Eu resolvi fazer a minha mais redondinha mesmo Que acho que é a mais comum mesmo Eu resolvi fazer ela mais arredondada Então é só você desenhar do jeitinho que você quiser A forma que você quiser a sua gola Feito isso então, agora a gente vai recortar Esse nosso moldezinho pra poder passar pro tecido Feito isso então, depois que você recortou Agora a gente vai passar pro tecido O tecido que vocês vão usar vai do gosto de vocês Mas tem que ser algum que não desfie No meu caso eu tô usando um pedacinho de couro Que eu tinha daqueles couro ecológico Que eu comprei pra fazer uma jaqueta Então eu tô usando ele Você vai dobrar o seu tecido no meio Vai posicionar o molde desse jeito E vai cortar com ele dobrado assim Que aí já vai sair as duas partes da sua golinha Já vai sair ali Depois disso então eu resolvi dar uma decoradinha Primeiro a gente vai colocar alguma coisa Pra você poder prender no seu pescoço Você pode usar uma correntinha De algum colar velho Ou vocês podem usar uma fita como eu fiz Que foi o meu caso Cortei dois pedacinhos de fita E colei com cola quente Ou vocês podem fazer uma costurinha a mão Aí fica a critério de cada um E fiz um acabamentinho mais bonitinho ali Pra segurar melhor a fita A hora que eu amarrar ele no meu pescoço Feito isso então agora vamos decorar Vocês podem usar a criatividade de vocês Pode usar renda, pode usar spike, pode usar tinta Pode fazer aí o que vocês quiserem Eu vou deixar só a golinha mesmo No meu caso eu resolvi usar um pouquinho de tinta Em relevo Fui fazendo pequenas gotinhas em branco Em toda a volta da minha gola E aí tá pronto gente É só esperar a tinta secar E tá prontinha a nossa golinha Peter Pan A minha ficou assim muito fofa E dá pra usar com tudo gente Dá pra usar com moletom Dá pra usar com vestido Dá pra usar aí com o que vocês quiserem Usem a criatividade de vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Se vocês ainda não são inscritos Não se esqueçam de apertar no botãozinho gostei aqui embaixo Porque isso ajuda muito Essa miniatura de gente aqui E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais Gente, todas as minhas redes sociais Estão aqui embaixo no box de descrição do vídeo Junto com a minha caixa postal E o meu e-mail de contato É isso gente Até o próximo vídeo Beijinhos